Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia e das empresas parceiras do projeto. Salve amigos, eu sou Marcos Vinícius Sushua e sejam bem-vindos ao vídeo 49 do Curtas. Curtem especialmente e compartilhem, para que mais pessoas saibam que São Paulo tem muita história para contar. E hoje vamos conhecer um pouco da história do Palácio dos Correios e do Monumento a Giuseppe Verde. Nossa história começa em 1914, com essa notícia do Estado de São Paulo. Noticiando a chegada a esta capital do Sr. Francisco Pereira Lessa, que foi incumbido pelo governo de introduzir na administração dos Correios de São Paulo vários melhoramentos. que uma das faces mais importantes dessa incumbência era a autorização de promover a construção de um edifício para os Correios e Telégrafos nesta capital. E o projeto ficou a cargo de Felizberto Ranzini e Domiziano Rossi, que faleceu antes da obra ser concluída. E na época, ambos faziam parte do escritório técnico de Ramos de Azevedo, que ficou responsável pela construção. E a pedra fundamental foi assentada no dia 7 de outubro de 1920, no mesmo dia em que visitava a cidade, os reis da Bélgica. E a obra seguiu seu curso pelos próximos dois anos. E foi inaugurada em outubro de 1922. O edifício tem 161 metros de frontal externa e 159 metros de fachadas exteriores, com cinco pavimentos de 16.744 metros quadrados de superfície útil, dispondo de todas as instalações técnicas próprias das repartições dos Correios e Telégrafos, terminadas com esmero nos seus mínimos detalhes, com as completas instalações higiênicas próprias de uma vasta habitação coletiva. E, sem dúvida, o prédio ficou imponente. Mas, olhando as fotos com o mais fudado, este detalhe me chamou a atenção. Este é o monumento ao compositor Giuseppe Verdi, que foi inaugurado um ano depois do prédio. A criação coube ao escultor Amadeusani, o mesmo do monumento à fundação de São Paulo. Bom, sua presença no local durou até 1930, quando decidiram fazer uma via subterrânea até o outro lado do Vale do Angabaú. Mas o monumento não foi destruído. E hoje ele fica escondido em uma das escadarias que liga o Vale do Angabaú a Libero Badaró. E quanto ao prédio, ele está muito bem preservado, o que me deixa muito feliz. Se gostou dessa história ou não, ou quer acrescentar algo a ela, deixe sua mensagem nos comentários. E não se esqueça de curtir. E se puder me ajudar com qualquer valor, vai manter esse projeto vivo. E agradeço a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda, e a todos vocês que já colaboram com o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho